Hoje é o dia de fazer a limpeza no pinteiro. Então, para não deixar muito sujo, vamos dar a limpada aqui com os 30 dias que está fazendo. Vamos dar a limpada no pinteiro para os bichinhos e manter a saúde deles, porque, afinal, a gente tem que ter um cuidado com eles. A gente vai limpando o pinteiro aqui, tirar toda a camada suja e botar nova para deixar tudo arrumadinho. Para eles não pegarem infecção, a gente não pode entrar de chinelo, porque se a gente entrar de chinelo, eles acabam pegando infecção e acabam morrendo. Muitos acabam morrendo, alguns não, mas quando eles crescerem, eles não vão precisar fazer isso. Se a gente vai entrar, continuar e tudo, eles não vão morrer, porque eles não vão ter mais esse negócio de infecção. Aonde você aprendeu isso, Guilherme? Com o tio Adriano. Ah, tá. Então você estava cuidando dos pintinhos agora? Aham. Eu tirei os 109. Aí o tio Adriano me ajudou na hora que eu estava na casa dos 70. Aí, isso aí, acabou rapidinho. Eu estava pegando de um em um, aí o avô mandou pegar demais, aí eu comecei a pegar de dois, quando o tio Adriano entrou, eu comecei a pegar de três. E final do mês que vem, final da semana que vem é vacinação. Vacinação semana que vem. Beleza pura. Então, semana que vem nós mostramos a vacinação deles também, né? Sim. Aquela dia que passa, fica mais bonitinho, olha só. Soltando aqui no terreiro um pouquinho, enquanto limpa lá. Olha só que graça. E as curiosas estão tudo aqui perto, rodando aqui, para ver o que é. As galinhas são curiosas. Tudo que elas veem a gente fazendo, elas querem chegar perto para olhar. Para olhar. Aqui, olha. Um bicho tão bonitinho. Gente, obrigado. Se inscreva no canal e deixe seu joinha para fortalecer. Muito obrigado. Fiquem com Deus.